Música Fala galera pessoal curte o canal Dicas de Pescas Mais uma vez estou aqui para dar mais uma dica para vocês Não sei se vocês já viram, mas eu já estou mostrando novamente O vídeo como você vai iscar corretamente o seu camarão E também como dar uma turbinada nele para não perder peixes quando estão muito maiores Eu estou com uns camarões aqui da TNT Graças a Deus os que eu mais gosto aqui Esse aqui até com Rattler, o comum aqui E vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para iscar-lo primeiramente Não tem problema Você está aqui com o seu Jig Head O que você faz? Você dá uma olhadinha por fora aqui Mais ou menos onde é que vai sair essa curva aqui Do seu Jig Head Então eu já sei que ele vai ter que sair Mais ou menos aqui Nesse gominho aqui Bem aqui, bem aqui Você pode dar uma cortadinha com as olhadinhas se você quiser Para você marcar Ou com caneta ou você já conta Um, dois, três gominhos e já vai sair ele Então ele reto Com ele na sua mão retinha aqui assim Você vai pegar o seu Jig Head Com ele reto aqui nas costas do camarão Pelas costas Coloca bem no meio da boquinha aqui do camarão E vai descendo Lentamente e reto Tá, gente? Ó Vai descendo, vai descendo Quando você vê que você já está chegando perto daquele Aquela marca que você viu Que você fez Você já começa a dar o giro Simplesmente, ó Já saiu lá Ó Perfeitamente O meu camarão foi escado Tá? Vai ficar nesta forma aqui Ok? Aí você vai lá com o seu Snap Engata Ou se estiver fazendo uma rapala E ele está pronto Agora que eu deixar esse camarão mais turbinado Mais violento Simplesmente pega um suporte Hook E no meu Snap Junto com o meu Snap Que estará aberto Eu coloco ele aqui Tá? E ele vai ficar um pouco mais atrás do meu camarão Aqui, ó Fecha, né? Pra não soltar E ó só Ele vai ficar um pouco mais atrás Se o roubar ou estiver batendo só no rabinho dele aqui, ó Só no rabinho dele aqui Ele vai encontrar o meu suporte Hook Pra pegar ele ali atrás Ok? Ou estiver dando o bot em falso O suporte Hook está ali pra me auxiliar Certo? Aí Você pode usar esse suporte Hook Ou esse aqui que eu já fiz também Já mostrei também No canal Que é o mais reforçado Que eu uso também suporte Hook Quando está batendo muito o Baiacu Que é um gerador com o Speed Ring E o anzol Chinoo número 6 Também pode colocar ele aqui Que eu acho até legal e melhor Porque além de dar um brilhozinho ou mais, né? Na água Ele não fica torcendo Não se enrosca tão fácil É a mesma coisa Ok? Então Essa é a dica de hoje, meu amigo Espero que tenham gostado Se gostaram Dá um like aí Pra ajudar o canal Compartilhar com outros Pescadores que estão iniciando Ou que já são É... Feras aí no assunto Né? É... Nossas plataformas estão aparecendo aí Pra você nos seguir É só baixar aí na descrição Que você já vai diretamente Pro nosso link É... Também conhece a linha de produtos Dos nossos patrocinadores aí Amigos Tá? Pra se você quiser adquirir algum produto E é isso aí, galera Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau